É certo que se dedicar à família e conciliar o trabalho pode ser quase impossível. Mas com a ajuda do parceiro, tudo pode ser mais fácil. Conheça agora os maridões que apoiam a carreira e compartilham o sucesso. A cantora Cláudia Leite é só elogios para o companheiro dela, o Márcio. Tem um marido maravilhoso, que é o meu melhor amigo. Somos parceiros, disse a moça em uma entrevista para um site de celebridades. Márcio não só entende a correria da loira, como é o empresário dela. Eles estão casados há quase nove anos e têm dois filhos. A verdade é que, na maioria das vezes, para alcançar o sucesso, é preciso uma dose de sacrifício. A escritor Stephanie Meyer que o diga, a pacata mãe de família viu sua vida virar de cabeça para baixo desde que começou a escrever o romance Vampiresco Crepúsculo. O primeiro de uma série de quatro livros, que se tornou um dos maiores fenômenos literários dos últimos tempos. Em uma entrevista, ela disse que escrevia das seis da manhã à meia-noite e que sem o marido não conseguiria, já que ele ficou responsável por cuidar das crianças e da casa. A atriz Nivea Stelman se casou há mais de dois anos com o empresário Marcos Rocha. E a fama da mulher não é problema para o marido, que diz levar o sucesso da esposa numa boa. Ela já tinha um filho do casamento com o também ator Mário Frias. Com Marcos, é mãe de Bruna, que vai completar um ano de idade em março. A moça se desdobra em compromissos profissionais e, recentemente, foi contratada pela Record para fazer parte do elenco da novela Josué e a Terra Prometida. O folhetim está sendo escrito por Vivian de Oliveira, autora da novela Os Dez Mandamentos, que também precisou se desdobrar para escrever a trama de maior sucesso da televisão brasileira dos últimos tempos e que nós vamos conhecer melhor no programa de hoje. Atenção, alunos! Bem-vindo à escola que confronta os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais solteiros aprendem o amor inteligente. Nós queremos que você participe da aula de hoje. Então, olha só como você vai fazer isso. Vá até a nossa página lá no Facebook, facebook.com barra escola do amor e sempre usando a hashtag escola do amor ou também no Twitter, arroba The Love School TV. Tem também o Instagram, arroba The Love School. Hoje temos o prazer de receber aqui com a gente a autora Vivian de Oliveira, que em 2015 foi uma das responsáveis por uma verdadeira revolução na teledramaturgia brasileira, com os Dez Mandamentos. Mas o sucesso dela não está só na carreira. Ela também é esposa e mãe e faz questão de ter sucesso na vida pessoal também. Vivian, seja bem-vinda à Escola do Amor. É um prazer de estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado por estar aqui com a gente. Você vai explicar pra gente daqui a pouquinho como é que você dá conta de fazer tudo isso, né? Fazer uma revolução na TV brasileira, cuidar de uma família e tudo mais, e achar inspiração e tudo isso. E tem gente que só conhece o seu nome lá dos... Dos créditos. Dos créditos da novela Os Dez Mandamentos, né? Mas a sua história, claro, começou muito bem, bem antes dessa novela. Nós vamos acompanhar agora a trajetória da Vivian de Oliveira. Acompanhe. Vivian de Oliveira é paulista, tem 44 anos, e a 12 faz parte da equipe de escritores da Rede Record de Televisão. Ela começou a carreira assim. Aos 15, a jovem já escrevia para o Jornal do Pai em Mato Grosso do Sul. Aliás, ele foi um dos seus maiores incentivadores. Quando ela começou a sua função no jornal, ela demonstrou que o texto dela é um texto agradável, ágil, e que todas as pessoas gostavam de ler. A opção pelo jornalismo durou pouco. Vendo mais intimidade com a publicidade, ela mudou de curso. Foi um dos primeiros passos para alcançar o sucesso. E os desafios estavam só começando. Em 95, ela partiu para os Estados Unidos para cursar roteiro para cinema e TV, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Dois anos depois, Vivian foi contratada para escrever a minissérie Por Amor e Ódio, dirigida por Atílio Ricó. De lá para cá, Vivian se tornou uma grande contadora de histórias e participou de minisséries e novelas, como A História de Esther, Rei Davi, José do Egito e Os Dez Mandamentos. Para mim, hoje, a Vivian é uma autora única no panorama de dramaturgia brasileira. Ela é uma autora que joga junto com a direção, com a produção, com a empresa. Ela é muito talentosa e é muito gostoso trabalhar com ela. A Vivian demorou 18 anos para aparecer do dia para a noite. Então, quando ela chegou nos Dez Mandamentos, ela chegou com um cabedal, com uma experiência, com uma sensibilidade e com uma sofisticação de trabalho. Esse é muito importante. Eu já tinha trabalhado com a Vivian antes, em Rei Davi. Então, a gente já conhecia um pouco do estilo dela. Eu acho que a Vivian tem essa qualidade, que é de dar liberdade para as pessoas expressarem as suas opiniões e darem sugestões para o caminho da novela. E, ao mesmo tempo, cuidar desse estilo que ela criou ao longo dessas minisséries todas que ela escreveu. E, graças a Deus, deu certo. E quem acompanhou isso tudo de perto, sempre dando apoio, foi o marido e o filho. Um dos momentos mais difíceis que a gente teve, né? Quando ela até, inclusive, pensou em desistir da carreira. Eu fiquei ao lado dela, ajudei, assim, procurar alguma outra coisa de trabalho. Mas sempre acreditei junto com ela nesse sonho que ela tinha muito grande. E não tem como não apoiar, né? Então, Vivian, você conseguiu dar conta de uma novela de tamanho sucesso e um filhinho de seis anos de idade. Como é que você conseguiu fazer isso nesses meses de 2015? Foi praticamente o ano inteiro, né? Foi uma loucura mesmo. Foi um desafio muito grande, porque o meu marido, ele já entende, não é? É um adulto, você consegue chegar, às vezes, se o tempo está curto, a gente... É mais fácil para um adulto entender. Meu marido sempre me apoiou muito. Agora, uma criança de seis anos, ele, né? Porque ele quer a mãe sempre presente. Eu, assim, eu concilhei, tentei aproveitar todo o tempo que eu tinha com ele. De manhã, às vezes, eu saía cedinho, porque eu tenho um escritório perto de casa. Então, isso já facilita. Aí, eu vou para casa, na hora do almoço, dava uma corridinha, dava um beijinho, às vezes, levar para a escola. À noite, até ele começou a assistir a novela depois comigo, que era... Antes, ele dormia cedo. Depois, com a novela, eu queria assistir. Então, apesar de dar pouco tempo, de alguma forma, eu consegui ficar presente. O que guia você para poder fazer o equilíbrio, o trabalho e família? Eu, antes, escrevia muito de madrugada, tinha um horário... Porque, durante o dia, às vezes, tem que resolver muitas questões de produção, com a direção. Então, acabava... Começava a render o trabalho no final do dia, só que aí já era a hora que ele chegava da escola, era bem complicado. Então, eu tive que me forçar a ter uma rotina normal, vamos dizer assim, né? Acordar bem cedo, para ver o Benjamin e meu marido, que eles têm uma rotina normal. Então, eu passei a ter uma rotina para poder conciliar. Na hora do almoço, a gente se via, à noite eu chegava... Porque o trabalho de uma novela era para ficar até 10, 11 da noite direto, mas eu chegava... Sete horas da noite, eu parava, ia para casa, ficava com ele. Então, sempre fazendo as coisas... Desculpe, sempre fazendo as coisas ao redor da família, priorizando a família. Sim, é verdade. Nos últimos meses, até essa questão dos últimos meses, a gente perdeu a frente dos capítulos, eu comecei... Até em função do cansaço mesmo, eu tinha uma frente muito grande, mas era uma novela complexa, tinha muitas pesquisas. Quando teve aquela virada da terceira fase, eu tive que parar para praticamente... Eu tive até uma terceira, uma sinopse, a terceira fase, como se fosse uma nova novela. Então, isso... E já estava cansada, já. Então, e também com essa preocupação com a família, isso é um desgaste um pouco a mais, mas é muito compensador. A gente nunca colocou ele no transporte escolar, não que seja um problema, não é, mas assim, para a gente ter esses pouquinho... Esse pouquinho de tempo de levar na escola, o meu marido pega. Então, a gente tenta ficar presente o máximo possível, entende? É, fazer sempre tempo é muito importante. Praticamente o segredo, né, de você manter a sua casa em dia. Sim. Porque a carreira está crescendo, né, e o trabalho nunca vai parar. Pelo contrário, aumenta cada dia. Então, se a pessoa não tiver essa consciência de que ela precisa fazer tempo para a família, porque a família é mais importante... Com certeza. Ela não vai fazer, ela não vai ter, né? É ela que tem que fazer o tempo, né? Como que o seu marido, Alexis, ele lida com tudo isso? Ele é bem compreensivo, ou ele às vezes cobra, fica um pouquinho mais se sentindo abandonado? Como é que ele coopera? Hoje em dia, eu acho que a gente é mais maduro, assim, antigamente ele ficava mais irritado, mais nervoso, mais preocupado. A gente sempre conversava, eu gostava de ter, às vezes a gente fazia algum jantazinho em casa mesmo, sem sair, ou às vezes ficava no sofá conversando, o Benjamim já tinha dormido. E esses momentos foram rareando. Ele está num momento, assim, de muito desafio também profissional, então a gente está... Ele passou a entender até mais o que é, de vez em quando, precisar abrir mão de certas coisas. No decorrer dessa novela toda, eu também fui aprendendo a perceber certas coisas. Assim, eu tenho ainda que aprender, ainda trabalhar melhor, mas saber como organizar melhor o tempo, de repente, para não, para trabalhar mais durante a semana, a coisa ficar mais produtiva, para tentar evitar de, no final de semana, ficar um final de semana mais livre, sabe? E vocês têm alguma coisa que vocês costumam fazer, assim, para desestressar, ou para compensar esses momentos difíceis, para ficar só vocês dois e dar uma equilibrada na situação? É, a gente costumava, a gente gostava de ir ao cinema, às vezes uma vez por semana, um sábado à noite, mas nos últimos tempos a gente realmente não conseguia. O que a gente faz sempre no domingo, a gente costuma ir à igreja, depois vai almoçar, era uma coisa meio tradicional, a gente ia almoçar fora no final de semana, mesmo se eu tivesse que trabalhar, eu só ia no final do dia, para o escritório um pouquinho. Geralmente, domingo, eu trabalhava em casa mesmo, para ficar ali, né? Que mesmo não sair de casa, ficar ali perto dele. E não precisa ser necessariamente algo elaborado, complicado, realmente o tempo entre família, desde que ele é priorizado, que é dado a importância devida e a qualidade devida, então não precisa ser, ah, uma viagem no Caribe, não é? Não precisa ser isso, né? Ninguém vai reclamar, eu tenho certeza se tiver, mas não precisa ser isso, uma pizza às vezes, ou sentar para assistir um filme favorito, enfim, é uma coisa que já traz um oxigênio para a relação. É, a vida, ela é muito, ela muda muito. Então, se a gente ficar pensando assim, que a vida 2 é aquela vida que você vê nos filmes, né? Que tem aqueles dias que eles têm um jantar, a luz de vela, toda semana, né? E tem poesia, sabe? Essas coisas elaboradas, se as pessoas ficarem se comparando com elas, elas não vão conseguir, e aí elas vão ficar frustradas. Então, às vezes, a simplicidade faz toda a diferença, porque é uma pizza, mas vocês estão juntos, né? Vocês estão rindo, vocês estão conversando, que é o que interessa. Não interessa, na verdade, a pizza nem a luz de vela, interessa, é aquele momento que você está fazendo, né? A questão de ter. É, porque às vezes o casal, muitos casais, na correria do dia a dia, no estresse, que é um grande vilão hoje dos casais, eles simplesmente não param para tirar um tempo para eles. Não param, é uma coisa atrás da outra. E justamente porque às vezes pensa que para tirar um tempo tem que ser uma coisa elaborada. É, ou tem um custo, tem que gastar dinheiro, né? Muito dinheiro, nem sempre é assim. Você precisa ser intencional a respeito, você precisa parar e pensar. Peraí, eu, de repente, por exemplo, você acabou, você se pegou brigando ou ficando irritado com a sua esposa por uma coisa mínima, uma coisa pequenininha explodiu em uma briga. Isso deveria ser para vocês um sinal de que um ou os dois estão aí no limite. Então é preciso parar e pensar, não, peraí, a gente precisa desestressar, fazer alguma coisa diferente. Chegar lá e falar, me desculpa, do jeito que eu falei com você e tal. E logo, ó, amanhã vamos dar uma saída, vamos andar no parque, vamos sentar aqui. Tudo pode esperar, tudo pode esperar, né? O casamento, se você perder o casamento, você vai perder muita coisa. Mas se você perder um e-mail, porque você não checou o seu celular durante o jantar, você não vai perder muita coisa, não é? E as pessoas precisam entender isso, que às vezes você tem que parar e priorizar isso aqui. Não importa se está havendo um incêndio lá fora, aqui vocês estão priorizando a relação de vocês e o maior bem de vocês. Aí eu gostaria de perguntar, Vivian, para você, se a sua família inspirava você a escrever também. Porque nós vemos que nos Dez Mandamentos, nós vemos muita família, muitos valores de família, de casal, né? O amor, a compreensão do outro, né? A paciência, o apoio. Você teve isso de casa, você se inspirou isso em casa, na sua família, no seu casamento? Sim, eu tive sempre. Meus pais, eles sempre foram muito amorosos, muito compreensivos e muito namoradinha entre eles, sabe? Até hoje eles são. Então eu sou muito, assim, também compreensiva, muito... Mesmo quando tem algumas questões, assim... Eu lembro, teve situações que eu coloquei quando a Elizeva, às vezes chamava a atenção do Arão, que... Ela chamou a atenção dele na frente dos filhos. Isso aconteceu já em casa, do meu marido não gostar, né? Sabe, quando tem opiniões divergentes, meu marido pensa de um jeito, eu penso de outro jeito, aí acaba um repreendendo o outro na frente do Benjamim, aí a gente... Na verdade, a gente estava se ajustando, então isso eu passei. Hoje em dia a gente já sabe, a gente conversa, não, vamos, se tem alguma coisa que a gente não concorda, vamos conversar longe do Benjamim, né? E você também, uma outra coisa que a gente vê também na novela, que a gente viu e a gente vai continuar vendo na segunda temporada, é a fé, né? Que existe uma fé diferente, não é uma fé religiosa, né? A gente vê que os personagens creem mesmo em Deus e praticam a fé deles. E eu vejo que isso, só para uma pessoa escrever ou criar um personagem assim, é porque aquela pessoa também tem essa fé. Sim. Como é que é a fé? Eu vivo pela fé mesmo, senão eu não teria nem que conciliar essa pergunta. Na verdade, a resposta para a pergunta, como consegue conciliar família e novela, é só isso, é pela fé, porque não existe maneira, diante das circunstâncias, não existe. Seria simplesmente que eu cheguei a pensar, já tipo, não quero mais escrever novela, porque não compensa. Já cheguei a pensar, me emociona. Porque se algum dia trabalhar a família, não interessa, sabe? Uma coisa assim, grandiosa, não ia ser uma coisa fácil, né, Vivi? Sim, é verdade, é verdade. Com certeza, foi bem difícil, muitos obstáculos mesmo para... E traz um certo conforto, eu creio que, não só para nós, mas para muitas pessoas que são a favor da família, que acreditam nos valores familiares, é muito confortante para a gente saber que alguém de fé, como você, responsável por escrever uma novela, que é um trabalho que influencia milhões de pessoas no nosso país, que, por talvez décadas aí, não querendo desprezar o profissionalismo de outros autores, mas por muitas décadas e muitas novelas, não foram bem os princípios familiares que foram passados para os lares. E a gente, eu lembro que uma vez eu li um estudo que falava de como a decadência da família no nosso país acompanhou certas novelas que fizeram muito sucesso. Então, as pessoas chegaram a traçar um paralelo. E eu creio que os 10 mandamentos, a parte do sucesso de audiência, ele está fazendo uma história diferente nas famílias das pessoas. Porque é cedo ainda, mas eu creio que com essa nova visão da Record, a nova visão de cuidar da família, de traduzir os valores familiares através de uma novela, nós vamos também poder fazer um impacto aí na sociedade e quem sabe mudar um pouquinho essa curva aí que estava decadente para ela se tornar ascendente de volta aos bons valores. Sim, eu acho que as pessoas estão, sim, com essa prova mesmo do sucesso, que as pessoas estão sentindo necessidade de resgatar certas coisas da família. Hoje o ritmo de vida é muito... Eu, por exemplo, não consigo eu, meu marido, meu filho, as três refeições juntas, né? Como era antigamente, como a gente vê na novela que naquele tempo as pessoas, as famílias sentavam em volta da mesa, comiam juntos uma refeição. Mas hoje em dia a gente, mesmo com o dia a dia atribulado, eu acho assim que isso inspira a gente a tentar fazer, né? Como que eu posso ficar mais tempo, tempo de qualidade com a família, o que eu posso abrir mão, o que eu tenho que... A própria novela estava fazendo isso um pouquinho, né? Sim, é isso, é verdade. Muitas famílias estavam assistindo a novela. É, muita gente me fala que às vezes na casa ficava cada um num cômodo, porque isso estava acontecendo muito, né? Cada um ficava num cômodo assistindo um programa diferente, que muita gente veio me falar que a família voltou a assistir juntos, todos juntos na mesma sala, reunidos para assistir um programa. Nós fomos às ruas e nós perguntamos às pessoas o que elas gostariam de perguntar a você, né? Porque muitas pessoas ficavam assim, mas e Simulti? E essa tal aí de Radina, o que vai acontecer e tal? Então nós fomos às ruas e vamos deixar as perguntas para você responder agora. Vamos lá. Oi, Vivian, meu nome é Paula, acompanhei muitos Dez Mandamentos. Eu gostaria de saber, eu gostei muito do Simulti. Por que você não deu uma namorada para ele? Bom, o Simulti, ele... Na verdade, ele vai, na segunda temporada, ele vai arrumar um par romântico aí. Antes tinha aquela coisa com a Caroma, aquela fixação dele com a Caroma. Como ele ficou, a Caroma ficou com o Ikeni, essa fixação dele ficou mais como uma... Não veio a namorada porque ele ficou mais com aquela... Sabe aquela pessoa que fica eternamente... Ele não teve a Caroma, mas não podia ser mais nenhuma outra pessoa. Mas aí, quando surgiu a ideia de ir para o deserto agora... Vamos à pergunta da Ana Paula, que tem uma pergunta sobre a Unit. A Unit era muito má. Por que você não regenerou ela para ficar com o Pazé? Ah, porque nem todo mundo se regenera, né? Infelizmente, é verdade. É, e ela mesmo, quando ela ficou na miséria, lembra? Ela continuava com aquela arrogância, soberba. Ela nunca mudou, né? Ela sempre... Ela teve a chance de escolher outros caminhos, de... Não é que ninguém precisa ser perfeito, né? Todo mundo pode ter seus defeitos e suas sombras, vamos dizer assim. Mas a Unit era uma pessoa que ela... Por mais que ela tinha umas crenças tortas, né? Ela acreditava que... Ela tinha um amor verdadeiro pela filha, mas... Ela acreditava que o que ela... A ambição, o poder... Isso passava por cima de todas as coisas. Infelizmente, existem pessoas que insistem em ficar no erro, né? Vamos à pergunta do Carlos Eduardo. Vivian, você chegou a escrever dois finais para a novela ou só foi aquele que entrou no ar? Só foi aquele. Mas, assim, antes eu fiquei na dúvida em que ponto parar, né, a história. Na verdade, a ideia antes era avançar um pouquinho mais, mas... Decidimos parar ali onde eu imagino que é um ponto de expectativa grande mesmo. Algum spoiler aí para a segunda temporada? Então, uma coisa que eu estou decidindo ainda é se o Arão vai ter um novo amor ou não. É uma coisa assim, mas ele, mesmo se ele tiver, ele vai resistir muito. Porque ele vai ficar sempre aquela imagem da Eliseba, aquele amor eterno. E foi engraçado que a atriz, na última cena dela, antes de morrer, eu coloquei... Ela falou, tinha uma fala para ela, arrume uma boa esposa. Aí, ela ficou, a Gabriela Dula, ela falou, eu não vou falar essa fala, brincou, falou comigo. Porque ela estava com ciúmes do Arão, né, dela. Eu falei, ai, mas eu preciso deixar, vai que 60 capítulos que precisar casar de novo Arão. Preciso deixar. Porque naquela época, um homem solteiro, tanto, não sei, eu ainda estou pensando assim, mas eu acho que é um bom conflito também, um viúvo, um homem viúvo que resiste, né, tipo um novo amor, por exemplo. Vamos ver, pode ser que tenha alguma surpresa por aí. Tem outros casais também que vão se formar e tem outro povo também que vai incomodar a vida dos israelitas. E a opinião do público também afeta as suas decisões? Às vezes sim, às vezes não. É porque também como a gente escreve um pouquinho com antecedência e tem também a Bíblia, né, que o que está na Bíblia eu não mudo. Então, assim, o que dá para... Tem muita coisa que eu escuto e faz sentido e coisas que eu não tinha pensado e aí vale a pena, assim, não é? E tem coisas que eu entendo o ponto de vista do público, que vejo a razão, mas às vezes a... Por exemplo, o Ikeni, né, muita gente não queria que morresse. Eu lembro que... Foi uma campanhazinha, né? Foi uma campanha, não, Renu Timiri. Renu Timiri tinha um pessoal ameaçando que se morresse não ia assistir mais a novela. Mas, assim, nesse caso é importante seguir mesmo o que está planejado, porque faz parte da história. A história pede. Muitas vezes os personagens pedem aquele final, sabe? Algo que seria uma traição não fazer daquela forma. Então, essa segunda temporada vai ser a história do povo hebreu que agora está livre, não é? Ele saiu do Egito, conseguiu a tão esperada liberdade, mas agora com dificuldade de administrar essa liberdade. Porque é como nos 10 mandamentos original, né, tem uma frase muito forte que diz assim, sem lei não há liberdade. Muito interessante isso, você pensar, sem lei não há liberdade, como assim? Mas a lei não inibe a liberdade? Não, a verdade é que para você ser livre, você tem que ser disciplinado. A disciplina traz a liberdade, na verdade. E é o que o povo hebreu tem a dificuldade no deserto, de encontrar essa disciplina, essa ordem, esse respeito. E, assim, desfrutar da verdadeira liberdade. Quer dizer, liberdade não é só você sair da escravidão. Sim. É você abraçar os mandamentos, não é? Que vão trazer ordem para a sua vida, vão trazer a felicidade, aquilo que você realmente quer. Aqui é a ideia principal que Deus quis fazer com o povo. A gente vê, por exemplo, isso aconteceu há milhares de anos, mas se talvez metade dos 10 mandamentos, vamos dizer, esses 5 mandamentos hoje em dia fossem praticados pela maioria da população, da sociedade, a gente não teria tantos problemas que a gente tem aí hoje, não é? E há uma carência muito grande das pessoas abraçarem essa lei que vai trazer a verdadeira estabilidade e liberdade para o país e para a vida das pessoas. Vivian, a última pergunta, tá? Quais são os seus planos para o futuro, depois dessa segunda temporada? Férias, seis meses, pelo menos. É de verdade, sabia que o meu maior salmão de consumo aí... Assim, o que eu quero quando eu tiver um tempo de folga, quero fazer algumas coisas que eu perdi, sabe? Com muito trabalho, que na verdade eu tenho emendado desde Histórias de Sé, praticamente direto, assim. Então, algumas coisas assim, alguma coisa tipo ir numa praia, terça-feira à tarde, algo assim, não sabe? Coisas, voltar a fazer exercício e aprender depois, quando voltar a trabalho, não perder isso, sabe? Tipo, encaixar o... que realmente precisa de muita disciplina isso, de fazer o tempo render, né? De uma forma sábia. Tá ótimo. Obrigada pela participação. Nós até gostaríamos de mostrar agora o trailer do filme, né? Que foi lançado esse mês, olha só. O Egito inteiro irá chorar pelos seus mortos. Os 10 Mandamentos, o filme. Eu tenho a mão! O melhor da superprodução da TV, com cenas inéditas. E um final ainda não visto. Os ingressos já estão à venda. Garanta o seu no cinema mais próximo. E agora vamos ajudar este casal no laboratório. O Wesley não se sente o cabeça da casa e diz que a esposa não confia nele. Já a Cristiane reclama que ele tem que ter mais atitude. Vamos ajudá-los. Qual a pior coisa que eu faço e o que mais te incomoda em mim? Falar comigo de uma maneira como se fosse uma pessoa qualquer. As palavras, xingamentos que você fala pra mim, isso aí me revolta muito. Então qual foi a vez que eu te xinguei sem motivo? Eu só faço isso quando eu tô muito nervosa. Mas muitas vezes, quais são os pontos positivos e negativos no nosso relacionamento? Você é carinhoso, você tem um coração bom, você não se preocupa com as outras pessoas. Mesmo se você não pode ajudar, você vai lá e ajuda. E o ponto negativo é que você, assim, eu pergunto alguma coisa, você dá um jeito de fazer alguma coisa lá na cozinha do nada. Você arruma alguma coisa na cozinha ou na sala ou no banheiro e venta de pegar alguma coisa na hora que eu tô falando. Você nunca para e fica sentado olhando pra mim e prestando atenção. Eu me sinto como se eu não existisse, né? É como eu falei pra você, é o modo de você se expressar. Isso aí acabou me enchendo um pouco. Não prestar atenção nas coisas que você fala. Acabou me tirando a atenção da atenção que eu tinha no começo. Bom, aqui ela está reclamando que quando ela fala com ele, ele foge da conversa, em outras palavras. O que acontece com muitos casais que não conseguem ter diálogo? É porque as experiências anteriores de tentativa de ter diálogo foram dolorosas. Como ele falou, ele, por causa da maneira que ela tratava ele, nas conversas anteriores, agredindo, fazendo ele se sentir pra baixo e tudo mais, e ele também acabava falando a mesma coisa com ela, quer dizer, o clima ficava pesado. Então, como uma forma de escape, ele simplesmente quer fugir da conversa. Por isso ele levanta e vai pra outro lugar pra ver se não vai começar aquela experiência dolorosa novamente. Então, vocês precisam aprender a conversar. Como que se conversa? Quais as qualidades de uma conversa eficaz? Primeira coisa, ouvir. Vocês têm que aprender a ouvir um ao outro. E ouvir não é um na cozinha, outro na sala. Ouvir não é assistindo televisão e o outro está aqui no sofá falando. Ouvir é parar o que você está fazendo, olhar para a pessoa e dar a sua atenção completa, sem dividi-la com qualquer outra coisa. Meu amor, diga pra mim, o que está pegando? Qual o problema? O que você quer dizer pra mim? Numa boa vontade de ouvir, de querer entender o que a outra pessoa está falando, sem interromper, sem defender, simplesmente com a intenção de entender a mensagem. Esse é o primeiro passo de uma boa comunicação. É, agora, Renata, eu tenho que falar que o Wesley, ele, a primeira reclamação que ele fez da Cristiane é justamente na forma que ela fala com ele. Nós não sabemos como é que é essa forma, mas você deve saber. Até mesmo aqui, quando nós estávamos vendo a forma de você falar com ele e ele com você, já dá pra ver que ela é mais, ela é um pouco mais agressiva. Parece que ela não fala como esposa, ela fala como mãe. Sim, que pode ser um pouquinho a questão da idade, a diferença de idade. Você, Cristiane, tem 26, ele tem 23. Mas talvez não seja só 3 anos essa diferença. Mentalmente, às vezes, é até maior a diferença de idade. E a sua frustração faz você falar com ele como se ele fosse o seu filho, o seu irmão mais novo. Porque você fica frustrada, mas entenda que a frustração na sua voz só vai tirar uma reação negativa da parte dele, de não querer mais continuar com a conversa. Então, os dois lados. Ele precisa aprender a ouvir, você precisa aprender a falar. Tá bom? Vamos continuar assistindo. A única coisa que eu falo quando, se você acha que eu estou te xingando, é no momento que eu peço alguma coisa pra você e você demora pra fazer. É isso que me irrita. Eu chamo você de lerdo, de devagar. Isso aí não é xingar. Eu falo... É isso? As palavras que você fala de xingar. Não é porque você estava trabalhando que você não pode fazer um favor de lavar uma louça e fazer um favor... Ah, não, vou deixar, vou lavar essa louça. Porque você sabe que, apesar de eu estar em casa, eu também estou trabalhando. E você saia de casa 6 horas da manhã e chegava 2 horas da tarde. Poxa, cansou tanto assim. O que você só faz lá dentro de casa é varrer. É varrer e passar pano. É, você reclama, tipo assim, de fazer coisas que eu creio que pra outras pessoas que passaram no seu passado você fez o maior prazer. Eu não sei se você sabe, mas aquela pessoa ajudava, me ajudava em casa. Lavava roupa na mão. Ok. Uma coisa à parte aqui. Parem de uma vez por todas de falar de ex. Ok? Não interessa, Cristiane e Wesley, se o ex da Cristiane ajudava na casa, se não ajudava na casa. Isso não interessa. Enterrem o ex ou os ex de vocês. Parem com a comparação. Ok? Cuidem de vocês. Wesley, eu quero saber de você, não quero saber do meu ex. Cristiane, eu quero saber de mim e de você, e não como que o outro tratava você. Falem de vocês. Porque essa comparação só vai trazer problema pra vocês. Agora, essa questão de ajudar em casa. O Wesley trabalha, a Cristiane fica em casa. E a Cristiane acha que, por ele não trabalhar, talvez, tantas horas... 24 horas por dia. Ele também deve ajudar na casa. Em teoria, realmente. Em teoria. Na prática também, se ele quiser ajudar e puder ajudar, excelente. Mas e se ele não ajudar? Você vai fazer, então, disso um problema? Vamos pensar aqui na justiça. Na justiça. Ele está trabalhando das 6 da manhã às 2 da tarde. Você está em casa. Então, tudo bem, é um trabalho em casa? É um trabalho também, às vezes, mais estressante do que eu trabalho fora. Não há dúvida com respeito a isso. Mas o fato de você cobrar dele, ó, você não faz nada em casa, você tem que lavar a louça, você tem que lavar a roupa, você tem que lavar o banheiro, tem que fazer isso por causa disso, disso, daquilo. Porque talvez você se sente, digamos, a empregada dele. Isso, na verdade, não faz sentido. Não faz sentido algum. Por quê? Porque você está julgando a falta de ele te ajudar nas tarefas da casa como uma maneira de ele tirar proveito de você. Ué, se ele está tirando proveito de você porque ele não ajuda nas tarefas da casa, então você não está tirando proveito dele porque ele sai para trabalhar e ganha o dinheiro e traz o dinheiro para casa? Ora, então, casamento é troca. Casamento é troca. Não estou dizendo que o Wesley não tem que ajudar em casa, Wesley. O que você puder fazer para ajudar a sua esposa, você deve. Mas o que eu estou contendendo aqui é que a Cristiane não deve fazer um caso, um grande caso disso. Porque eu imagino que na cabeça dela, ela deve ouvir as amigas falarem, alguém falar ou assistir na televisão que o marido ajudou, que o marido ajuda. Aí ela pensa no marido dela e fala, pô, meu marido nem a louça ele lava. Mas aí vem a comparação de novo. Ela está errando novamente. Ela compara com o ex que ajudava ela mais, ela compara com o marido das outras que ajudava mais, o que a sociedade fala que o marido tem que ajudar. E não interessa o que a sociedade fala, não interessa o que o seu ex fazia. O que interessa é o casamento que você tem hoje. Pare de comparar. Aí é que está o problema principal de vocês. E eu gostaria de lembrar você, Cristiane, que o Wesley, se ele trabalha de seis às duas da tarde, quer dizer que ele acorda, vamos dizer, no máximo cinco horas da manhã. E quando ele chega em casa, vamos dizer, três horas da tarde, você acha que ele está bem, bem animado para começar a fazer uma faxina na casa? Eu vejo que muitas mulheres, e eu sei que muitas pessoas vão me criticar por isso, mas eu não estou nem aí para isso. Muitas mulheres não têm prazer de cuidar dos seus maridos. Porque, por exemplo, eu vou dizer aqui, se o Renato tivesse que acordar todo dia, quatro, cinco horas da manhã, e chegasse em casa duas horas, e eu não estivesse trabalhando também, se eu estivesse em casa o dia todo, eu ia fazer questão dele chegar em casa e poder descansar. Por quê? Poxa, ele trabalhou muito, ele acordou muito cedo, ele madrugou para trabalhar, para trazer o dinheiro para casa. Não faz, poxa, não é muita coisa, eu simplesmente, poxa, agora vai descansar, eu faria isso com qualquer pessoa que eu amo. E eu concordo que se dá para ele ajudar, ótimo, mas se não der? Tem que ser de uma forma espontânea, ele não pode chegar e falar assim, ah, vou lá lavar a louça, porque senão ela vai criar um problema. Tem que ser espontâneo, Cristiane. Você já falou, você já pediu, a louça está lá por lavar, e realmente eu acho que não custa, você não vai deixar de ser homem, Wesley, por ajudar a sua esposa em casa, aliás, a casa que vocês dividem. Mas o que nós estamos falando aqui é que não deve haver imposição, muito menos comparação. Vamos continuar e concluir a conversa. Aqueles cinco dias que eu não fiquei em casa, você não comeu. Mas você não comeu arroz, você não comeu arroz, não comeu feijão. Cheguei em casa, estava lá com pilha de louça. Foi desde o dia que você saiu? Desde o dia que eu saí. Você acha isso legal, ficar cinco dias sem lavar a louça? Por que você não fez? Porque você não sabe fazer. Então acho que você tem que ter interesse de cozinhar o arroz e o feijão para você mesmo se sustentar. Que você não aceita a minha autoridade. Por exemplo, eu falar algo. Eu vou falar, ah, vamos para tal lugar. Depende do que você falar. Vamos para tal lugar. Eu tenho o direito de discordar. Se para mim for desconfortável, eu não vou. Se for ruim, eu não quero ir naquele lugar, eu não vou. Eu não quero. Ou eu tomar uma atitude dentro de casa de fazer algo. Você vai falar, ah, para que vai fazer isso? Ah, não sei o quê. Se eu estou fazendo, é porque alguma coisa boa vai sair ali. Porque surge ideias. Aí que está. Sabe por que muitas vezes eu interrompo nessa parte? Porque é difícil no momento de você acertar uma coisa boa. Qual? Aí é que está, não é, Cristiane? Você falar isso do seu marido, que dificilmente você acerta em fazer uma coisa boa. Realmente. Isso é uma palavra de morte que nunca deveria sair da sua boca. Por mais que isso possa ser verdade, que eu não creio que seja. Mas se fosse verdade, você não deveria falar essas palavras para ele. E olha só, Cristiane, você no início falou que xingava ele, ou chamava ele de lerdo. Você acha que isso, essa forma de falar com ele, de xingar, de fazê-lo sentir bem pequenininho, incentiva? Você acha que isso vai mudar, vai fazer ele... Ah, então, já que eu sou um lerdo, eu vou, então, mudar agora. Ah, já que eu não faço nada certo, eu vou começar a fazer as coisas certas. Pelo contrário, minha filha, pelo contrário, aí que ele não vai querer fazer mais as coisas, aí que ele vai evitar ajudar você em qualquer coisa. Quer dizer, você está dando um tiro no pé, porque você quer mais ajuda em casa, você quer que ele tome mais atitude, mas essas coisas que você fala dele, só faz ele querer não tomar nenhuma atitude e evitar o máximo possível de ajudar em qualquer coisa em casa. Já que ele não faz nada certo, né? Palavras que colocam para baixo sempre vai fazer a pessoa ficar diminuída. Palavras que colocam para cima vai fazer a pessoa se desafiar a ser melhor. Então, mude a maneira que você fala com ele. Agora, Wesley, a questão da autoridade. A autoridade não é para mandar. A autoridade é para beneficiar. Então, o fato de você ser o marido não quer dizer que você tem a autoridade para mandar, vou fazer isso e acabou, você não tem direito de discutir, não tem direito a opinião, de dizer o que você quer. Não, você tem autoridade. Sim, vocês dois têm autoridades diferentes dentro do casamento para conversar, para fazer, para beneficiar um ao outro. Vamos ver o que é melhor para nós dois. Ok? Então, combinar isso, não confundir a palavra autoridade. Qual é a maior mágoa que você tem de mim? A mágoa que eu já tive, que foi bem grande. Você sabe que a gente estava noivo e aconteceu que a gente estava discutindo bastante, brigando bastante, mas eu não vi um motivo para você querer terminar e ficar com outra pessoa por interesse seu. Eu colocava minha mão até no fogo para você. Foi inacreditável você falar numa semana que me amava e na outra já não me amava mais. E você, tem mágoa de mim? A mágoa que eu tenho de você é daquilo que aconteceu entre nós. O que aconteceu? Eu cheguei na casa da sua mãe, sua irmã estava lá, cumprimentei as duas, da mesma forma, com um beijo na mão, você simplesmente veio e deu, não estava em mim, não perguntou por que, tipo assim... Eu peço desculpa para você por isso, naquele dia, porque eu estava nervosa, muito nervosa. Foi o meu jeito de soltar. É, você acabou mostrando uma maneira assim que eu me surpreendi. Eu não tenho, eu não sinto vontade mais de assistir televisão, um filme abraçado com você, ou eu me sinto desconfortável quando você muitas vezes vem me beijar, me dar um selinho, me abraçar quando eu estou fazendo alguma coisa. O que eu vou poder fazer para ajudar você nessa situação, para ver você bem? Fazer tudo ao contrário que você faz, que é ser teimoso, eu falo, você retruca atrás, se você melhorar, nem tudo isso que me incomoda muito, que me irrita muito, eu acredito que já é o primeiro passo de aproximar de você. Então, vocês dois estão magoados um com o outro, não é? Você, Wesley, tem a mágoa de como ela fala com você, ela tem a mágoa desde lá do noivado, quando foi desfeito, e você ficou com a ex-namorada e voltou com ela, e depois as agressões que aconteceram no relacionamento, enfim, as mágoas estão aí, mas vocês têm que decidir o que vão fazer com elas. Não adianta ficar segurando a mágoa e condicionando o perdão à mudança da outra pessoa. Duas coisas diferentes é perdoar e continuar o relacionamento. Perdoar é incondicional. Por quê? Porque quando você não perdoa, você está guardando veneno dentro de você. Dá para perceber, Cristiane, na sua voz, no seu olhar, na sua expressão corporal, que você está amarga, você está guardando dentro de você uma mágoa, que ela é transmitida através do seu comportamento, sem você abrir a boca. Só no seu rosto dá para ver isso. Então, isso é na frente das câmeras. Imagine em casa. Então, como que ele vai chegar? Por mais que ele mude, como que ele vai chegar e conseguir ter uma entrada de volta na sua vida se você fica segurando essa mágoa contra ele? Então, o perdão é para o seu bem em primeiro lugar. E em segundo lugar, para possibilitar a reconciliação entre vocês. Essa mágoa que você insiste em segurar é que te afasta do seu marido. Quer dizer, ao mesmo tempo que você fica lá apontando o dedo, falando que você tem que mudar, você tem que mudar, essa mágoa não deixa ele nem tentar mudar, ele nem tentar se aproximar. Então, você estar insatisfeita, no fundo, é com você mesma. Eu imagino que você acorda de manhã e você não é uma mulher feliz. Mas você não é uma mulher realizada. Então, basta uma coisinha que o seu marido faça que você já vai ver um problemão. Por quê? Porque dentro de você está, você tem aqui muita coisa ruim e ela não consegue ver. Você tem que desfazer disso. Se desfaça disso. Pare de olhar para o que o seu marido deixou de fazer ou não faz, ou faz. Enfim, para de olhar para ele e comece a olhar para você. Comece a se limpar disso tudo para você, sabe, ter uma chance na vida de ser feliz. Eu creio que uma das razões por que ela guarda mágoa é porque ela pensa assim, eu não quero mais deixar que ele venha me machucar. Só que, Cristiane, enquanto você guarda mágoa, é você que está se machucando mais e prejudicando o seu casamento. Então, não é inteligente. Tome uma decisão, olhe para frente, perdoe e comecem a trabalhar no relacionamento. Viram só? Problemas todo mundo tem. O que não pode é empurrar com a barriga e não procurar ajuda para resolvê-los. E se você aí de casa se identificou e também está com dificuldades no seu relacionamento, acompanhe essa história com atenção. Hoje nós vamos conhecer a história do Afonso e da Fernanda. Os dois se conheceram na palestra para casados e solteiros, mas antes disso, vieram de relacionamentos frustrados. Ele e um solteirão assumido. É isso? Isso. E você foi casada durante 14 anos? Casada durante 14 anos e anos totalmente infelizes. Quando eu terminei esse casamento, eu me senti aliviada. Vem, eu vou começar um outro ciclo da minha vida, né? Estava livre daquilo que me aprisionava. Só que eu tive outros relacionamentos depois. Eu acreditava que o problema estava nas pessoas e não em mim. Eu não priorizava a vida amorosa e queria que os relacionamentos amorosos dessem certo. Não tinha como. O último relacionamento para mim foi o mais frustrante. Porque foi onde eu me entreguei. Eu acreditei bastante nesse relacionamento. Tanto é que durou um ano e meio. Porém, éramos pessoas somente diferentes. Pensamentos diferentes, objetivos diferentes. E eu, mais uma vez, me senti excluída da vida das pessoas onde eu acreditava que seria feliz. Foi então que eu cheguei na palestra. Não foi da noite para o dia, mas foi palestra após palestra. E eu comecei a sair de cada palestra muito feliz. Foram três anos frequentando a palestra. E até que eu encontrei o Afonso. O nosso grupo de amigos músicos foi chamado para tocar num evento diferente. Era uma festa, inclusive, de aniversário. Nisso a gente foi apresentado. Ok, é interessante, simpática, mas a gente acabou conversando pouco. E um mês depois a gente se encontrou casualmente. Eu estava indo ensaiar na casa desse amigo. Aí eu disse para ela, quero te fazer umas perguntas. Mas ela já achou que era cantada. E na verdade não era. Aí a gente foi conversar. Foi uma conversa tão longa que não terminou mais. A Fernanda me disse que você recebeu esse presente aqui quando vocês começaram a namorar. É isso? Foi, foi. E eu achei muito interessante porque... Se a gente estava começando um namoro, e estava começando a sério, e ela me vem com um livro sobre casamento, pensei, agora eu acho que estou acertando. Peguei para ler, me interessei pela palestra, e pedi a ela que me levasse a palestra. E aí as coisas foram clareando. Eu comecei a aprender a me gostar. Aprendi a desenvolver um amor sem ser sentimento. E isso foi construindo o relacionamento da gente. Com mais ou menos um ano e meio, ele se transformou num casamento que está ótimo. E a gente acredita que vai continuar assim. Assim como nós conseguimos ajudar este casal, procure a gente para conseguir essa ajuda. Toda mudança começa com um primeiro passo. Neste ano de 2016, faça diferente na sua vida amorosa. Você tem direito de ser feliz, mas você tem que buscar essa felicidade. As nossas palestras para casais e solteiros acontecem todas as quintas-feiras, às 20 horas. Anote aí o endereço, Avenida Celso Garcia, 605 Nubrais, no Templo de Salomão. Mas chegue cedo, pois as portas se fecham cinco minutos antes da palestra começar. Temos um amplo estacionamento e também creche para os seus filhos. Esperamos vocês lá. E no próximo bloco, você vai ver... Como lidar com o sentimento de fracasso após uma separação. É daqui a pouco, não saia daí. E no próximo bloco, não saia daí. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Até Deus teve que plantar o Jardim do Éden. Plante você também. Agora nós chamamos a atenção de você que é separado, ou está separado. Você cujo casamento fracassou, ou está numa separação temporária, ou talvez até um divórcio. Preste bastante atenção, se este é o seu caso. A gente sempre diz aqui que separação é algo que só deve acontecer depois de tudo ter sido tentado para salvar um relacionamento. Por quê? Porque independente de quem pede a separação, ela sempre é difícil, não é? E pode trazer um momento de sofrimento para a pessoa. É, a verdade é que o fim de qualquer relacionamento deixa, deixa aquela sensação de vazio e potência. E muitos se sentem fracassados, não conseguem olhar para frente. Hoje vamos falar especificamente para você que se separou e está passando por isso, esse fracasso interior. E aqui com a gente, para nos ajudar nesse tema, nós temos o Miguel e a Ana Beatriz, tudo bem? Tudo ótimo. Olá, tudo bem? Daqui a pouquinho a gente vai comentar o assunto, mas primeiro preste atenção na história desta mulher que continua sofrendo, mesmo depois de passado já um ano do divórcio. Eu conheci meu ex-marido através do meu irmão, porque eles faziam faculdades juntos. Nós ficamos juntos, namoramos uns quatro anos até casar. No começo foi muito bacana, a gente se divertia muito quando a gente se conheceu até o casamento. Aí, depois do casamento, a gente começou a ter um pouco de problema por questões financeiras, que eu acho que todo casal tem, porque é um pouco difícil começar a vida. Mas a grande modificação do nosso relacionamento mesmo, que eu acho que caminhou para o divórcio, foi o nascimento do nosso filho. Eu acho que a gente não conseguiu fazer a transição de um casal sem filhos para um casal com filhos, porque ele realmente tinha dificuldade, e ele dizia que eu não posso fazer determinada coisa, quando a gente estava tendo relação sexual, isso eu não posso fazer porque você é uma mãe. Ele tinha dificuldade de me ver como mulher, além de mãe, cuidadora do neném, e de dividir o tempo com a criança. E aí a gente começou a se desentender muito. Tem dias que eu reflito sobre o meu casamento e acho que eu podia ter feito mais. Ninguém casa para se separar. O objetivo é sempre permanecer um casal, ainda mais quando vem um filho. A ideia é da continuidade àquilo. Bate um fracasso muito grande na gente, porque você se empenha para isso. Eu, pelo menos, experimentei muito essa sensação de que eu era incapaz. O sentimento de fracasso é como uma sombra, ele vai te acompanhar sempre. Onde tiver luz, você vai fazer sombra. Então, isso que a Sandra acabou de relatar, o nome fictício, ela é muito comum com as pessoas que se separam, não é? Ou seja, o sentimento de culpa, ela achar assim, poxa, eu acho que eu deveria ter feito mais um pouco, eu deveria ter tentado mais e tal. E às vezes isso é verdade, às vezes isso não. Às vezes é simplesmente a pessoa tentando, ela está carregando o fardo do fracasso e querendo, de uma forma impossível, voltar ao tempo. Ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Mas não ajuda de forma prática esta maneira de pensar. É, Renata, eu imagino que muitas pessoas, elas, vendo você falar assim, elas pensam assim, poxa, mas ele fala assim como se fosse fácil, né? Não, não é fácil. Não é tão fácil assim, isso é muito bom para ser verdade. Mas nós queremos aqui dar para você o que é prático, né? Porque a pessoa fica, ela entra nesse estado de depressão, de tristeza, que não é prático para ela, não vai resolver, não vai ajudar, não vai melhorar, não vai fazer nada. Pelo contrário, vai piorar a situação, vai fazer aquele momento ruim da vida dela, aquela experiência ruim que ela teve do divórcio, é só prolongar ainda mais. A pessoa fica se martirizando, falando, eu já sou uma mulher divorciada, eu tenho dois filhos, estou com 46 anos, quem vai me querer? Quer dizer, ela coloca mais esse fardo em cima dela e ela já se taxa com uma pessoa que ninguém vai querer. Não é mais atraente. Quer dizer, se ela não projetar a ideia de que ainda tem mais 40 anos, 30 anos, ou 20, ou quantos anos sejam à frente dela, como é que ela vai poder ser feliz? E não adianta querer resolver armando uma outra pessoa, não é um novo marido, um novo namorado que vai acabar com essa sensação de fracasso, mas é realmente tirar a lição, por exemplo, o que eu fiz que eu poderia ter feito diferente? Eu tolerei o que era intolerável? Eu fui muito fechado? Eu não me abri? Eu não deixei o meu marido saber o que se passava comigo? O que me entristecia? E chegou uma hora que isso sufocou o relacionamento? Então, o que eu fiz que ainda está mal resolvido dentro de mim, que eu preciso resolver para que isso não me acompanhe no próximo relacionamento? Eu queria dar um exemplo aqui, visual. Eu queria, para as pessoas em casa, prestar atenção. Você que é separado, preste atenção. É como se na sua frente estivesse o seu futuro, atrás de você está o seu passado, não é? Muito bem. Sabe onde habita, onde mora a ansiedade, a frustração? Então, elas moram aqui e aqui. Você se frustra e você fica ansioso. Por quê? Porque você fica olhando para trás o que aconteceu. Ah, eu podia ter feito mais. Ah, por que aconteceu assim? Ah, por que eu não fiz diferente? Então, você olha o que passou. E, como você falou, fica também olhando para o futuro, na ansiedade ou na preocupação, no medo do que o futuro vai trazer, que, normalmente, é algo negativo. Ela faz aquela tempestade, ela vê o pior acontecendo na mente dela. E, nisso, ela esquece de viver o presente, aqui. É aí que está o erro. Você que está carregando esse peso do fracasso, de uma separação, você tem que parar de ficar olhando para trás e você tem que parar de ficar antecipando, profetizando o seu futuro como se fosse um fracasso total, já garantido. Foque no agora, porque a única coisa que você pode mudar é o seu presente, é onde você está. Então, é aqui que você tem que olhar para dentro de você, é aqui que você tem que mudar certas atitudes, é aqui que você tem que trabalhar na sua personalidade, na sua vida financeira, nas suas amizades, nas pessoas que estão ainda na sua vida, que se importam com você, que não te traíram, que não te abandonaram, que talvez é o filho, talvez é a mãe, é o irmão. E aquela pessoa que te abandonou, que não deu certo, ela seguiu o caminho dela. Deixe essa pessoa, liberte-a, solte-a, para que você seja livre também. Isso é muito importante para as pessoas saírem dessa prisão. E uma das coisas mais simples que a pessoa pode fazer é se cuidar. É tão simples você parar, peraí, o que eu posso fazer por mim? O que eu posso fazer por mim? Eu preciso estudar? Eu preciso... Eu tenho problemas financeiros? Deixa eu ver o que eu posso fazer? Como que eu posso desenvolver na minha carreira? Como que eu posso ficar mais bonita? Me cuidar mais? São coisas, pequenas mudanças, que vão fazer a maior diferença, até mesmo na forma que você começa a sentir sobre você mesmo. Eu queria concluir dizendo que, se há uma coisa garantida na vida, é que você tem que andar para frente. Se você continuar andando para trás, olhando para trás, você vai ser sempre a mesma pessoa, e vai sempre ver as mesmas coisas. Mas, se você continuar andando para frente, você, com certeza, vai encontrar coisas novas, pessoas novas, novas experiências. Então, não há outra escolha. Você tem que andar para frente. Decida isso dentro de você. Ok? A vida melhor está à sua frente, não atrás. E o tempo não para. Exato. Obrigada, Miguel e Ana, pela participação. E por hoje ficamos por aqui, mas olha só o que temos para a aula da semana que vem. Internet. Como usá-la sem causar problemas sérios no relacionamento. Obrigado, alunos, e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.